Atenção, um ciclone extratropical e uma massa de ar frio de grandes proporções estão previstos para o Brasil nos próximos dias e promete trazer mudanças intensas no tempo e muito frio em diversas cidades do Brasil. Será que vai fazer frio na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fizemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje vamos falar sobre a previsão de formação de um ciclone extratropical e também a previsão da maior onda de frio de 2023 até o momento e pode ser que seja a mais intensa do ano, uma vez que a chegada do El Ninho 2023 teremos um inverno menos rigoroso este ano. Neste vídeo eu vou trazer todos os detalhes sobre as mudanças que ocorrerão no tempo atmosférico do Brasil nos próximos dias. Por isso, você precisa assistir esse vídeo até o final para entender tudo o que está previsto para os próximos dias em relação ao tempo e o clima do Brasil. Enquanto você assiste o vídeo, já vai comentando aí embaixo como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática e neste momento a sua opinião é sempre muito importante. E se você nunca comentou aqui no canal, aproveite para comentar neste vídeo. Muito obrigado a todos pela participação de sempre. Vamos começar falando sobre a formação do ciclone extratropical que você viu tanto na capa quanto no título deste vídeo. E em seguida vamos analisar a previsão do tempo para esta e a próxima semana. Quando o ciclone vai se formar? Vamos começar respondendo a esta pergunta. Bem, entre a terça-feira, dia 13 de junho e a quarta-feira, dia 14, um intenso cavado em médios níveis da atmosfera vindo do oeste reforçará as estabilidades e contribuirá para a formação de um ciclone bem próximo à costa das regiões sul e sudeste entre quarta-feira e quinta-feira, dia 15, o que aumentará ainda mais as chuvas e nebulosidade nessas regiões. Devido a esse poderoso combinado de frente fria seguida da formação de um ciclone na costa, as últimas atualizações da previsão do tempo que temos aumentaram as chances de altos acumulados de chuva nas regiões sul, sudeste e centro-oeste para a próxima semana. Colocando os valores de anomalias positivas de chuva na ordem de 30 milímetros para a semana do dia 12 a 19 de junho entre os estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, pegando também o litoral de Santa Catarina. A tensão então redobrada no litoral do sul e do sudeste do Brasil, com a atuação da frente fria e a posterior formação do ciclone esse tropical que estamos analisando neste vídeo. Sobre a costa das regiões sul e sudeste, os maiores volumes de chuvas deverão ocorrer no litoral, principalmente no litoral do Paraná e de São Paulo. A previsão é de acumulados da ordem de 50 a 60 milímetros entre os dias 12 e 16 de junho em cidades litorâneas de São Paulo, como Peruípe, Santos e São Sebastião e também do Paraná, como Paranaguá e Guaratuba, onde os acumulados poderão passar de 100 milímetros. Diversas cidades do litoral de São Paulo e Paraná poderão manter dias consecutivos de chuvas volumosas na próxima semana, o que poderá gerar inundações e deslizamentos de terra. Além das chuvas volumosas, o processo de formação do ciclone que estamos falando, próxima à costa, poderá provocar ventos intensos perpendiculares à costa que poderão provocar condições marítimas perigosas e ressaca nas cidades costeiras. Portanto, atenção redobrada. Prepare-se para muito frio e possível neve. Existe essa possibilidade para os próximos dias e vamos falar sobre isso agora. Além das chuvas volumosas e ventos intensos que poderão causar muitos transtornos, a passagem da frente fria e a formação do ciclone e sua outra frente fria associada favorecerão a entrada de uma poderosa massa de ar frio pelo sul do continente. Essa massa de ar polar promete derrubar as temperaturas que poderão ser as menores do ano em muitas regiões. Esta semana e a próxima serão marcadas uma grande mudança nas condições do clima no centro-sul do Brasil. O padrão seco dará lugar a grandes acumulados de chuvas e as temperaturas despencarão com chance de neve no sul. Semana que vem será marcada pelo retorno das chuvas volumosas no centro-sul do Brasil. Nos últimos dias eu venho atualizando vocês aqui no canal com diversos vídeos noticiando a provável mudança abrupta do tempo no centro-sul do Brasil com a chegada de uma massa de ar frio que poderá ser a mais intensa do ano o que se tem apresentado ainda mais intensa nas últimas atualizações das previsões do tempo. Essa mudança se iniciará com a chegada de uma frente fria associada a um intenso ciclone exatropical no Atlântico Sul que provocará chuva pelos estados da região sul domingo dia 11 de junho. Neste primeiro pico de frio que já acontece entre este final de semana e o início da próxima há uma pequena possibilidade para a neve nas áreas mais altas da Serra Geral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A progressão desta massa de ar frio é lenta e mantém o frio presente no Rio Grande do Sul e em parte do interior da América do Sul atingindo a Argentina, Uruguai, Centro-Sul da Bolívia, Paiaguai e Mato Grosso do Sul. Para o restante do Sul, áreas do Centro-Oeste, Norte e Sudeste as temperaturas ficam mais baixas a partir de quinta-feira dia 15 de junho com um segundo pico de frio e existe a possibilidade desta onda de frio chegar até Rondônia e o estado do Acre na região norte do Brasil, mas é claro que com menos intensidade. Ainda há divergências quanto à intensidade deste segundo pulso de frio, mas as projeções de médio prazo dos modelos de previsão do tempo indicam que poderá ser bastante forte. E aí pessoal, eu estou acompanhando atentamente as simulações atmosféricas feitas em supercomputadores para este segundo evento de frio intenso, pois pode gerar neve e geada. Fique de olho nas nossas atualizações aqui do canal. Agora vamos ver mais detalhes sobre a onda de frio que está prevista para os próximos dias aqui no Brasil. A primeira massa de ar frio de origem polar avança sobre parte do Sul do Brasil e sobre o Sudoeste de Mato Grosso do Sul impulsionando ar frio até para o Sudoeste do Mato Grosso, Sul de Rondônia e Acre. Mas vai sofrer resistência para avançar para o Sudeste. Neste primeiro pico de frio há uma pequena possibilidade de neve nas áreas mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. Essas massas de ar frio que vão avançar sobre o Sul são caracterizadas por serem densas e mais pesadas do que o ar ao seu redor. Devido a essa característica elas tendem a se deslocar em direção às áreas de menor pressão atmosférica buscando equilibrar as diferenças de pressão. No caso específico do Brasil quando uma massa de ar frio de origem polar avança sobre a região Sul ela traz consigo temperaturas mais baixas e influencia as condições climáticas. Essa massa de ar frio polar se desloca para o Norte impulsionada por fatores como a pressão atmosférica e os padrões de vento. À medida que essa massa de ar frio avança ela causa uma queda nas temperaturas podendo atingir regiões como o Sul do Brasil, o Sudoeste do Mato Grosso do Sul, o Sudoeste do Mato Grosso, o Sul de Rondônia e o Acre. No entanto essa massa de ar frio pode encontrar resistência para avançar em direção ao Sudeste do país. Quando ocorre esse avanço da massa de ar frio polar sobre a região Sul as condições se tornam favoráveis para a ocorrência de neve em áreas mais altas como a Serra Geral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina como eu já citei neste vídeo. Isso acontece devido à combinação das baixas temperaturas e da umidade presente na atmosfera. E um detalhe interessante é que durante esta onda de frio existe uma pequena possibilidade de nevar na região Sul do Brasil como eu venho falado desde os vídeos anteriores. É importante ressaltar que a ocorrência de neve é um evento relativamente raro em algumas regiões do Brasil, principalmente nas áreas mais baixas e próximas à linha do Equador. Por isso quando acontece costuma ser um evento especial e atrai a atenção das pessoas. Falamos sobre o primeiro pico de frio na região Sul, agora sobre o segundo pico de frio. Ele ocorrerá a partir da próxima semana, já na quinta-feira dia 15 de junho. Ainda há divergências quanto à intensidade deste segundo pulso de frio, mas as projeções indicam que poderá ser bastante forte. A partir deste domingo, dia 11 de junho, com o deslocamento da frente fria, são previstas também fortes chuvas para os estados do sul das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Entre segunda-feira dia 12 e terça-feira dia 13 de junho, teremos tempo chuvoso e nublado nessas regiões, além de uma queda nas temperaturas. Essa frente fria vai se afastar em direção ao oceano, mas as instabilidades vão permanecer. Entre terça-feira dia 13 e quarta-feira dia 14 de junho, um cavado em médios níveis da atmosfera, vindo de oeste, reforçará as instabilidades e contribuirá para a formação de um ciclone próximo à costa das regiões Sul e Sudeste, como eu já mencionei durante este vídeo. Isso mesmo, estamos falando de um ciclone extra-tropical. Esse fenômeno da natureza é poderoso e traz consigo chuvas intensas e ventos fortes. Temos a previsão de altos acumulados de chuva nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste durante esta semana. As regiões mais afetadas serão o litoral do Paraná e São Paulo. Quando um ciclone se forma, ele traz consigo chuvas intensas e ventos fortes. É como se uma tempestade se organizasse no oceano, trazendo uma série de efeitos para as áreas costeiras. Além disso, os ventos associados ao ciclone também são fortes. Imagine que uma rajada de vento pode chegar a 80 km por hora, por exemplo. Essa força dos ventos pode causar danos estruturais, como quedas de árvores, destelhamentos e danos em estruturas mais frágeis. Por isso, é importante estar atento e se proteger durante a passagem do ciclone. Essa combinação de chuvas intensas e ventos fortes pode gerar condições marítimas perigosas. O bar fica agitado com ondas grandes e perigosas, o que pode provocar ressacas e colocar em risco as embarcações e a segurança dos banhistas. As autoridades costeiras costumam emitir alertas e recomendações nesses casos para garantir a segurança de todos. E sabe onde você pode encontrar todas as notícias e previsões do tempo? Pois é, aqui mesmo comigo, o professor Bruno Barros, e neste canal, o canal Tudo Sobre Geografia. Aqui você sempre encontrará informações especializadas e atualizadas sobre eventos climáticos, aulas de geografia e fenômenos da natureza, como o vídeo muito interessante que eu fiz anteriormente sobre o El Ninho 2023 e seus efeitos. Agora me diz como está o clima aí na sua cidade, o tempo aí na sua cidade. Você está preparado para a imensa massa de apolar que está chegando? Deixe o seu comentário abaixo e interaja comigo, afinal, aprender é muito mais divertido quando compartilhamos conhecimento e experiências e eu gosto muito de ler os seus comentários. Ah, e lembrando que o inverno começa no Hemisfério Sul no dia 21 de junho de 2023, às 11h58 da manhã, pelo horário de Brasília. Não esqueça de tirar o seu casaco do armário, ok? Friozinho, friozinho já chegou, né pessoal? Aqui no sudeste mesmo, as noites estão bem frias, então quem precisa sair à noite já está sentindo esse frio e logo no amanhecer também já está fazendo friozinho. Então o inverno não precisa começar para valer para a gente tirar o nosso casaco do armário, não é mesmo? Agora me diz como está o tempo aí na sua cidade agora, está chovendo, está fazendo frio, está calor, comenta o nome da sua cidade, a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. Também não deixe de ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda, doir agasalhos e cobertores para quem precisa. E não se esqueça do meu novo curso online sobre os fenômenos tectônicos do nosso planeta, o link que você encontra nos cards e na tela final deste vídeo. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima! Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?